O alpinista francês Alain Robert foi preso em Seul quando escalava 100 equipamentos de segurança este arranha-céu de 123 andares. O Lot Road Tower é o quinto prédio mais alto do mundo com 555 metros de altura. Segundo o alpinista, a escalada foi uma homenagem ao processo de paz que está ocorrendo na Península Coreana. Esta seria a sua maneira de agradecer aos líderes coreanos Kim Jong-un e Moon Jae-in pela reaproximação. Robert foi detido por agentes de segurança que o obrigaram a entrar em uma cabine suspensa e o transportaram para o telhado do prédio. Não desisti, fui pego e a segurança estava brincando de gato e rato comigo até que me entreguei, senão eu teria chegado ao topo. O porta-voz do prédio, Yu Ying-sin, que afirmou que a atitude de Robert era lamentável. Ele justificou a intervenção dos serviços de segurança, afirmando que o alpinista não tinha permissão e corria perigo. Alain Robert está no livro dos recordes com mais de 100 grandes arranha-céus escalados. Ele escala com as mãos e não usa nenhum material de segurança. Ele escala com as mãos e não usou ao tempo. Obrigado.